E aí Vamos lá para nós Mano, esse tio só come Falência, olha Dei comida nem instante para eles Quer comida? Fala a minha alma que eu dou Vai? Aí Olha o ratinho ali do lado Você não pode comer não ainda Você tem que ficar com seus irmãos Rapaziada, logo menos eu tá doando esses aqui, ó Entendeu? Vamos direto ao assunto Boa pra nós, seus loucos E aí, como vocês estão? Da hora, legal? Então, rapaziada, deixa eu falar pra vocês Hoje, o vídeo vai ser sobre o que, mano? Vai ser sobre como Quantos que eu gastei na XRE pra deixar do jeito que ela tá Aquele jeitão chave, né Que vocês tá ligado, vocês viram aí No vídeo anterior, quem não viu Só entrar aí no canal aí que você vai ver o vídeo que eu deixei a XRE chave, mano Entendeu? E, rapaziada, vou tá explicando tudo O preço de cada coisa Mano, ficou meio salgado, fiz as contas aqui Sinistro, rapaziada Mas nós gostamos, né, mano? Fazer o que, né, rapaziada? E é isso, mano Queria agradecer aí aos novos inscritos Você que não é inscrito aí, ó Já se inscreve, deixa o like E tamo junto, seus loucos Mano, passando pra lembrar também aqui, ó Que, mano, gravei um vídeo nas entregas chaves, rapaziada Mano, já pra você não perder aí, ó Vai aqui embaixo, ó Ativa o sininho já Mano, tudo esquematizado Quando sair, você só vai ver, entendeu, rapaziada? E é isso, seus loucos Tamo junto aí, ó Um forte e leal abraço da minha parte aí E vamos pro vidião, certo? É nóis, rapaziada Poupa nóis, rapaziada E aí, como vocês estão? Da hora legal? Então, rapaziada Então, rapaziada Primeiro o motovlog já com a XR e Ecoma Transformada, fio Isso aí é louco pro bagulho Isso aí é louco que a XR e ficou muito chave Ih, rapaziada Hoje eu vim aí pra falar aí, ó Quantos que eu gastei na moto, certo? Vou tá falando aí, ó Quantos que eu paguei em cada peça Por eu já não passa É, mano Vamos parar que Tô chegando umas multas lá em casa Não quero tomar multa mais, não Vou gravar um vidião Falando da multa que eu tomei, rapaziada Vocês nem vão acreditar, mano Colocar o gás lá no outro posto Sim, rapaziada Sem querer fugir do assunto Mas já fugindo Vou tá falando quantos que eu gastei na BBXRE Foi tão pouco não, viu, mano Ah, meta desativada mesmo Não dá quase nada Pessoal fora chegando em XR Colocando 5 reais de gás Isso aqui é fio Tô nem aí 5 reais aqui, amigão, por favor É, de gasolina mesmo Aqui, ó Valeu, obrigado, hein Pronto, agora era pra roletar o mês inteiro Agora Acho que caiu lá atrás, rapaziada Motor Reduzido do cabrão Mano, então Ó a rodoviária lá na frente Vou falar pra vocês Mano, deixa eu falar quantos que eu gastei, ó Fala, rapaziada Fala, rapaziada Então Opa Opa Fala, rapaziada Pagar multa pro governo Pagar multa pro governo, mano Não gira Deixa eu falar pra vocês, então Então, no vídeo aí, ó Que vocês viram O bagulho tava logo espanado, né Do retrovisor Mano, mandei Mandei fazer a rosca É, tá ligado, mano O bagulho só desse lado aqui Era 100 real, João Comprar desse outro aqui Era mais barato Era uns 20, 30 real Mano, então vamos falar logo aí Quantos que eu gastei aí Os bombeiros Ó Ó Só no bico, rapaziada No bico Eu paguei 120 reais, entendeu Só no bico Aí vem mais o que? Os protetor de mão aqui, ó Os protetor de mão, mano Calma, deixa eu arrumar esse retrovisor aqui Aí, cara Os protetor de mão, mano Eu paguei o que? Oxê Não, se panou de novo Já tá com brincadeira, já Aí, cara Agora sim Então, os protetor de mão Paguei o que? 180 reais Vou fazendo as contas aí Quando eu estiver editando lá Vai fazendo as contas aí, ó Vai aparecer na edição aí Certo, rapaziada Deixa eu filmar O bico Foi 120 O protetor de mão Foi 180 O banco Pra recapar o banco, mano Eu paguei 130 reais também E nos adesivos aqui, ó Que eu comprei todos também, rapaziada Não mandei venizar Mas eu não coloquei Entendeu, né? Porque logo menos aí, ó Vai vir um projeto É um monto Pra essa moto Vocês vão ver Os adesivos Só nos adesivos eu paguei 120 também Mano, você vai dar papo de 500 reais, filho O bagulho vai fácil Pra gastar vai fácil Fácil Agora pra ganhar isso aí É bem sério, rapaziada Mano, papo de 500 reais Eu gastei Mas também valeu a pena, né? Vou parar ali pra vocês verem como ficou Pra quem não viu aí O que é que eu falo? Eu chamo de touro ou o quê? Meu Deus do céu Todo mundo falando aqui Pessoal falando aí Que a XR tá com ronco de lata CG Mano, no papo Vocês não conhecem moto Fala aqui Esse barulho dessa moto Tá parecendo em 6G 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 é cego, é? Fala, Chebas Só f*** Fizando sozinho Mas vou parar aqui Pra vocês verem como Como que o rodinho ficou Então Só um salvinho Ui, essa rua aqui Vai dar um grau Tá como? Para pra mim Faziada Mano, meu pé não tá da hora Pra dar uns graus, tá ligado? Mas logo mesmo Vou tá encostando aqui Pra dar uns graus Nessa rua aqui, ó Vou parar aqui Vou parar aqui pra vocês verem Como é que tá o balde Vou mostrar pra vocês aí, ó Tá um pouquinho sujo aqui Aqui tá tempo de chuva Parou de chover hoje, ó Tá chave? Ave Maria Vocês é cego, é? O bagulho tá chave, mano Agora Vamos tirar uma foto Aqui pra capa Tirar uma foto Pra capa do vídeo aqui Se não estivesse passando o carro, né? Mas tá passando Parar aqui Tirar uma fotinha Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau.